Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva-se no canal, ativa o sininho que o vídeo tá bem top. Hashtag AranhaChin6000, é nóis! E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Curso. E bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje, galera, é um vídeo muito importante pra comunidade de MCPE, galera. Eu tô trazendo aqui um novo servidor de Skaross 1.16.200, cara. Então, mano, se você é da comunidade de MCPE e tava procurando o servidor de Skaross, eu vou tá mostrando aqui pra vocês no servidor de hoje, é da PlayUbly, galera. E, cara, não tem apenas Skaross, tem vários minigames, tem Skaross, PVP, BIDHC. E, cara, ó, no PVP, mano, tem várias coisas aqui que eu vou tá mostrando pra vocês, que é como FFA, Duelo, Wild, mano, Skaross tem tudo, 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 tudo. E aqui é a Arena, galera. Mano, eu vou lá pra Arena só pra mostrar pra vocês. Arena pra vocês verem, galera. Olha aqui a Arena pra você treinar o seu PVP, mano. Tem muita gente aqui, velho. E em cima da cabeça mostra se o player é Android ou Windows 10, mano. Olha aqui, mano. Tem o KB avançadão. A única coisa que eu não curto desse modo é o KB alto, cara. Eu não curto muito o KB alto. Mas aqui, ó, o seu lugar pra treinar PVP. Tudo bem bonitão aqui, como você pode ver. Da hora demais, galera. Da hora demais, mano. Beleza, galera. Vai começar aqui, então, a partida de Skyhors. Mano, servidor bem massa. Tá prelando logo um parkuzão. Mano, e o bom, galera, aqui, mano, é um servidor novo, galera. É novo esse servidor, cara. Então não vai ser clichê com o igual tantos tem assim. Vai ser um pouco diferentizinho por ser novo, galera. Então bora lá, mano. E, cara, em cima da cabeça de cada player, mostra se ele é Windows 10, se ele é console ou Android ou iPhone, galera. E tá na cabeça de cada player, mostra o que que ele é, mano. Por onde ele joga. Tá, cheguei aqui no meio. Tá, espero jogar bem, mano. Tem uns caras que são Windows 10 que são todos apelão, tá ligado, mano? Aí é osso. Galera, eu tomo muito tempo de jogar esse Minecraft, mano. Você não tem noção. Eu tenho tal. Sem ideia, tá ali. Mano, o pior é que sem ideia é meu inscrito, doido. Tal, sem ideia, tá ali. Tá ali, ele vai vir. Nossa, ele tá muito mais apelão do que eu, galera. Vamos lá. Ele é Windows 10, galera. Nossa. Mano, eu quase matei ele. Tá, fechou. Pronto, galera. Consegui uma espada. Só que, então, eu tô sem maçã dourada. Ele tava com maçã dourada, mano. Eu tô sem a maçã. Tá, ele já tá tomando um pau ali pra outro Windows 10. Tá, mano. Aqui eu vou ter que jogar bem, galera. Tá, que eu já dei esse combi aqui maroto. Ele é meio manjado, mano. Pra quem joga Java, galera. Pra quem joga Java, esse combi é meio manjado, mano. Mas pra quem não joga... Tá, galera. Mas eu tô... É, não deu, mano. Nossa, eu não morri ainda. Eu achei que eu tinha morrido, velho. Tá, Preula. Esse louco era hack, fi. Tá, Preula. Vixe, olha o que eu achei aqui. Vixe, mano. Vixe, automático, cara. Ai, mano. Sem ideia, automático aqui, mano. Que doideira, mano. Galera, eu não sei se aquele cara era hack. Eu acho que não era, não. Porque eu tava meio distraído. E aqui o KB é meio avançado, tá ligado? Mas eu acho que não era hack, não, mano. Eu não curto muito esse KB. Mas o servidor é bom. Que vocês podem ver. Não dá lag, velho. Eu tava moscando. Eu achei que eu tinha morrido e parei de clicar, tá ligado? Porque eu tava com pouca vida e encheu do nada. Eu achei que eu tinha morrido e parei de clicar. E quando eu vi o cara, pum, me amassou, velho. Eu fiquei amassado, tropa. Fiquei amassado sem dó, mano. Sem dó, sem piedade. Sem nada, mano. Tá. Pega rápido aqui a armadura. Peguei a armadura bem rápido. Só falta uma bota pra ficar com o kit completo. Porém, eu não tenho bota. Tá, vamos assim mesmo, galera. Vamos assim mesmo. Vou tentar passar isso aqui pro rápido. Passei pro 1. Tá. Tamo safe. Tamo safe. Tamo meio. Tamo meio. Tamo sagaz. Maçã dourada. Boa. Maçãzinha. Já vou comer essa maçãzinha pra ficar sagaz ainda. Beleza. Outra maçã. Tá. Tô com uma maçã aqui no meu inventário. Tá. Já vem aqui o louco aqui. Mano. Isso que é o ruim, galera. Aqui é quem clica mais, tá ligado, mano? Aqui é quem clica mais, velho. Porque, mano, não dá pra usar move, cara. Não dá pra usar move. E o cara clica que nem uns retardados, mano. Aí eu me pergunto como eu vou combater no cara, mano. Tá. Vamos lá. Vou tentar fazer o butterfly click, mano. Olha o tomate lá com o louco. Vou tentar pegar o resto, mano. Nossa senhora. Tá. Vou tentar ganhar. Tá. Tá. Perilou logo o louco colocando o bloco lá, galera. Se morre não, zero. Já tá com um pouco de vida. Tá. Morreu. Vida encheu. Tá. Tem aquele louco lá. Mano, aquele louco lá, cara. Toma. Nossa, de onde ele tá acertando, velho? Cara, ele joga bem, galera. Só a maneira que ele alternou o bagulho, velho. O cara não tem a vida social, não. Eu tô pegando fogo ainda de alguma coisa, mano. Só tô ouvindo os cliques. Tá preu lá, mano. Nem dá, mano. Só ouvindo os cliques, velho. Só ouvindo os cliques. Caramba, cara. O maior apelão, velho. Mas é isso aí, galera, mano. Eu tentei jogar. Então eu apresentei pra vocês o servidor, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que gostou. Se inscreve-se no canal se não for inscrito. Ativa o sininho. Não percam nada, galera. Ativa o sininho que é tudo nosso, mano. Rumo aos 6 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Quem compartilhar. Quem quiser falar comigo, mano. Minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Entra lá no nosso servidor do Discord, galera. Tá aí na descrição. Quase mil pessoas. Compartilha o canal pro máximo de amigos que vocês conseguirem. Porque estamos com rumo aos 6 mil inscritos, galera. Então é isso aí. Fechou. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço. Valeu. Falou. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.